Bom dia, minha amiga! Vanuza Babassu. Rapaz, Vanuza era fraca não. São nove e oito, nove horas e oito minutos. Vanuza Babassu. Vanuza Babassu é um inventário histórico e social da comunidade de trabalhadores agroextrativistas da Reserva Extrativista do Ciriaco. Vanuza Babassu. Babassu já tem o nome de um coco aqui da região, que é muito... Aqui, eu não vou falar outras coisas assim, porque tem um negócio assim, né, Vanuza? Vanuza, eu estou brincando aqui para descontrair. Vanuza, mas eu me sinto muito feliz, tá? Em você poder representar uma comunidade e representar um projeto tão grande que é de grande valia para muita gente, não é verdade, Vanuza? Pois é, mano. Nós escrevemos, apresentamos um projeto para o Ministério da Cultura, foi aprovado e trabalhamos durante seis meses com a juventude de três comunidades que fazem a Reserva Extrativista do Ciriaco, lá em Cidelândia. No final, nós construímos um inventário que vai falar pela fotografia. Hoje, as pessoas podem apreciar na Praça de Fátima. Nós vamos estar lá na feira, a feira regional de agricultores, que vai estar lá presente, 30 fotografias. Vamos também ter jovens da comunidade lá representando, explicando como é que foi para eles viver esse projeto. Chama-se Ciriaco. O que é Ciriaco, gente? É um lugar muito bonito, com um horizonte de coqueiro, com um brejo para lá de bonito, e também um castanhal que realça o palmeiral. O destaque do seu espírito, que é para lá de natural. Essas são palavras do Luciano, né? Luciano Marques é um jovem que participou do projeto. E nós não fizemos só fotografias, nós estudamos sobre aquela região, região que eles vivem. Mas a gente estudou de forma singular cada espaço que eles ocupam lá. Então, eles construíram, não só pela fotografia, mas também textos, né? Isso aí você... Eu vou ler só outra aqui, viu, Vanusa? Tá bom. Eu tinha apenas oito anos. Oito anos, quando comecei a quebrar coco. Eu ia para o mato com a mãe. Ela quebrava os cacos e ia deixando para mim, só no jeito de separar. Aí eu completava o serviço. Esse rapaz tinha oito anos. Eu fiz muito isso também, Vanusa. É uma moça, é a Zilma. A Zilma, eu fiz muito... A mamãe disse... Meu filho, tira o gongo desse coquinho aí, meu filho. Esprita o gongo. Foi aí... A mamãe, a mamãe Amélia, cansou de... Naquele tempo a carne era muito difícil. A gente só comia carne dia de domingo. Só dia de domingo, quando a mamãe matava a galinha caipira. Então o papai matava uma caçazinha no mato, uma cutiazinha, que a gente comia. Mas a gente só comia o feijão trepa-pau, aquele feijãozinho pequenininho, e o arroz branco, quando era um ovinho frito por cima. E olha lá, né? Eu achava tão importante. E aí, gente, como os gongos vinham, a gente fritava e misturava com farinha de puba. Ah, não volta mais não naquele tempo. Vanusa, vai lá, Vanusa. Então é isso. Eu gostaria de convidar a comunidade de Imperatriz, né? Toda a sociedade que queira conferir como é que esse projeto aconteceu, hoje e amanhã na Praça de Fátima. Das sete às vinte e duas da noite nós vamos estar lá, né? Das sete da manhã... Das dezenove, né? Aliás, das dezenove horas até as vinte e duas horas. Até as vinte e duas horas. Hoje? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. É. Eu gostaria também de avisar para todas as pessoas de Cidelândia que esse trabalho vai ser apresentado no sábado. Em Cidelândia. Em Cidelândia. Onde lá em Cidelândia? De manhã, na feira. Lá onde é uma grande concentração de trabalhadores. Nós vamos estar lá mostrando o nosso projeto. Vanusa, eu quero agradecer de coração. Eu faço convite, renovo convite a cada um de vocês que estão em casa. Vão lá hoje, lá na Praça de Fátima, a partir das sete e trinta, às de nove e trinta e vai até às vinte e duas e trinta. Você vai ver lá o que é que é feito com o Cuco Babassu, tá? A forma de viver daquela comunidade vai estar expressada lá pelas fotografias. O que os próprios alunos fizeram, participaram e construíram. Vanusa, eu quero agradecer. Se alguém quiser pegar alguma informação, qual o telefone que liga para você, Vanusa? 3525-5003. 3525-5003. Obrigado, minha parceira. Eu quero agradecer aqui, principalmente, ao Ministério da Cultura por ter patrocinado esse trabalho. Um abraço, meu amor!